É, décimo primeiro dia e com um ataque aéreo que atingiu o hospital Awali, na cidade de Gaza, onde milhares de civis procuram tratamento médico e abrigo contra os ataques constantes sob a região. Essas são imagens que mostram, então, as pessoas sendo retiradas dali. De acordo com informações da rede de televisão Al Jazeera, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que houve pelo menos 500 vítimas entre mortos e feridos na explosão. De acordo com informações do Hamas, as vítimas chegariam a 870. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, declarou luta oficial de três dias, de acordo com a agência de notícias oficial Uafa. E um ataque aéreo de Israel matou hoje Ayman Nofal, um dos comandantes da maior ala militar da faixa de Gaza controlada pelo Hamas. Ele também já foi chefe da inteligência militar desse grupo. De acordo com informações do jornal Times of Israel, Nofal estava no campo de refugiados de Burej, na região central de Gaza, quando foi atingido pelos mísseis de Tel Aviv. Conto mais para vocês. A agência da ONU voltada para assistência aos refugiados palestinos disse que um bombardeio que veio de Israel atingiu uma escola em Gaza. Matou ao menos seis pessoas, deixando dezenas de feridos. Em comunicado oficial, o comissário-geral da agência, Filipe Lazzarini, informou que este ataque é ultrajante e mostra mais uma vez um flagrante desrespeito pela vida dos civis. Ele disse ainda que nenhum lugar mais é seguro em Gaza, nem mesmo as instalações da ONU. Já quero começar essa edição conversando então com o Luca Bassani, o nosso correspondente que está na Europa. Luca, além da guerra em território, agora a gente vai acompanhar também uma guerra de narrativas, de explicações sobre esses novos fatos que começam a aparecer. Inclusive este, que uma bomba atingiu um hospital em Gaza. Autoridades palestinas e também homens do Hamas acusam Israel. Israel está sob agora uma investigação ou comando uma investigação para entender de onde teria vindo esse foguete. e a pior situação, né? Centenas de feridos e mortos num lugar que era justamente para atender a essas pessoas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos os nossos comentaristas e quem acompanha também o 3 em 1. Imagens chocantes. A gente vê que agora começa exatamente esse aspecto da guerra de narrativas, porque caso isso seja comprovado, isso pode mudar o futuro da guerra. E o porquê? Porque atacar hospitais e instalações de saúde é uma violação do artigo 19 das convenções de Genebra. Se você me permite, eu vou ler rapidamente o que o artigo diz. Lembrando que todos os países do mundo são signatários. Isso vale tanto para estados soberanos como grupos armados, como é o caso do Hamas, um grupo terrorista. Ele diz que os estabelecimentos fixos e as unidades sanitárias móveis dos serviços de saúde não poderão, em nenhuma circunstância, sem ser objeto de ataques, mas deverão ser respeitados e protegidos pelas partes em luta. Então a gente vê que isso, caso seja comprovado, pode ser enquadrado como um crime de guerra e aí complica muito o apoio internacional a Israel. Obviamente que uma investigação foi aberta, a gente vive um momento em que muitas informações chegam ao mesmo tempo, então não é possível fazer acusações. Aquilo que a gente sabe é que uma bomba causou uma explosão perto de um hospital que não tinha só seus feridos, mas também vários outros refugiados. Lembrando que cerca de um milhão de pessoas já tiveram que deixar as suas casas na região norte de Gaza e vão buscando refúgios, geralmente em órgãos relacionados às Nações Unidas e aos hospitais que já são mais reforçados, que têm essa estrutura para aguentar as bombas. Então a gente vê que as autoridades palestinas, o próprio órgão sanitário do governo do Hamas, dentro da faixa de Gaza, diz que são cerca de 500, até mais pessoas, até 800 pessoas que podem ter ficado entre feridas e mortas. Os israelenses não comentaram a fundo esses números, disseram que vão abrir uma investigação para ver exatamente o que se passou. De qualquer maneira, é uma catástrofe humanitária de todos os lados. Se nós olharmos o número de civis mortos em Israel, mais de 1.300. Na faixa de Gaza já são mais de 3 mil. Então não tem como escolher um lado realmente quem perde a humanidade com esse número crescente de mortes e essas imagens tristíssimas que nós temos que noticiar aqui diariamente. E a gente está falando também que grande parte das mortes é de crianças, infelizmente. Crianças que estão morrendo em ambos os lados e agora os números, claro, aumentam em Gaza por conta do contra-ataque que é feito por Israel. Luca Bassani, eu quero até trazer uma informação aqui, que o presidente da Autoridade Palestina decretou luto nacional por massacre em hospital por conta dessa situação que você acabou de trazer para a gente e que nós vamos atualizando ao longo desta edição para entender os responsáveis quando houver as confirmações e contar para você que está de olho aqui nesta edição. Mas, Luca, eu queria falar contigo também sobre o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que foi recebido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv. Esses dois chefes de Estado discursaram sobre o conflito iniciado depois do ataque do grupo terrorista Hamas. Netanyahu disse que esse é o pior crime cometido contra os judeus desde o Holocausto. O Luca, e o que esse encontro ou qual a importância dessa visita agora para Israel? Olha, esse encontro tem muita simbologia, porque é o primeiro chefe de governo que visita Israel desde o início dessa guerra, desde o início dos ataques terroristas que aconteceram no dia 7 de outubro, e é exatamente o chefe de governo alemão. Lembrando a todos, acredito que grande parte da nossa audiência já saiba que o maior extermínio de judeus que se tem noção, o chamado de Holocausto, teve início na Alemanha, se espalhou pela Europa, vitimando mais de 6 milhões de judeus. Naquele momento, por Adolf Hitler e as forças nazistas, principalmente da SS, em diversos campos de concentração e extermínio em Europa afora. Então tem uma simbologia muito forte, porque isso faz parte da política alemã após a Segunda Guerra, na redemocratização, no período de reconhecer os seus crimes de guerra e estar ao lado do povo judeu para que isso nunca mais volte a acontecer. Ola Scholes também foi bastante enfático em mandar recados para o Hezbollah e o Irã, pedindo para que eles não entrem na guerra e que esse conflito não se espalhe pelo Oriente Médio, porque isso significaria não só um grande problema humanitário com maior número de mortos, mas também um problema todo para a região que acarretaria também com crises econômicas no Oriente Médio, na Europa e em todo o mundo, que depende do petróleo, depende também da paz para que tudo possa funcionar normalmente. Então a gente vê que essa visita tem muita simbologia, lembrando que amanhã é esperado o presidente americano Joe Biden, que também deve fazer seus discursos, fazer aparições com Netanyahu e reafirmar o seu apoio ao Estado de Israel, essa posição tomada pelos Estados Unidos desde a criação do país em 1948. O Luca, toda vez que você chega ao vivo, a gente tem uma fila de gente querendo conversar contigo. Vou abrir aqui então para o Gustavo Segret para que ele te faça uma pergunta. Boa tarde, Luca. Um prazer estar aqui contigo também. É uma catástrofe por onde a gente possa olhar, né? Um hospital com um bombardeio é terrível, as vidas perdidas, muitos feridos, mas chama a atenção esses dois pesos e duas medidas. Entrar no kibbutzim e matar 240 pessoas numa raiva não é uma massacre. Deveria ser considerada também. Sin embargo, parte da população do mundo não somente não a considera, como também comemora de alguma maneira apoiando ao Hamas. Internacionalmente, você leu esse artigo das convenções internacionais, não faz menção a, por exemplo, matar civis em qualquer tipo de situação e não necessariamente somente através de um hospital, que de novo é uma catástrofe, deve ser investigada e somos absolutamente contra esse tipo de ação. Mas não consigo interpretar a diferença entre ter mortos e feridos num hospital e ter mortos assassinados, degolados numa raiva ou entrar no kibbutzim e matar todo mundo. Se viu, sem a possibilidade de se defender. Qual é a diferença? Pois é, Segre, é um prazer falar contigo. A diferença está basicamente no número de inocentes mortos, mas o ato em si, ele é um ato absolutamente cruel em ambos os lados. Quando nós vemos as convenções de Genebra, elas não só descrevem o código da guerra, mas também todos os direitos aos prisioneiros de guerra, às pessoas que atuam pelo exército e aos civis. E os civis são sempre muito protegidos e não devem, em circunstância alguma, serem utilizados como as vítimas deste conflito, serem utilizados como alvos. Então, no caso do Hamas, que invadiu os kibbutzes e matou centenas de pessoas a sangue frio, isso sim é já enquadrado por muitos como crime de guerra, assim também como você atacar um hospital, lembrando que ainda precisa ser provado e verificado, também é um crime de guerra. Aquilo que a gente vê é que a humanidade perde, porque a gente está falando de vidas, grande parte de vidas inocentes, muitas crianças, lembrando que a idade média da faixa de Gaza é na faixa dos 17 anos, então muitas dessas pessoas não são ligadas ao combate armado, à causa palestina ou até mesmo ao terrorismo internacional e acabam pagando o preço. Da mesma maneira, do lado de Israel, essas crianças inocentes que morreram em seus berços, esses idosos, até alguns que já viveram outros períodos de guerra durante a sua vida, foram assassinados a sangue frio sem ter nenhum tipo de ligação com o governo de Benjamin Netanyahu ou com as políticas do Estado de Israel. É uma perda imensa e isso sim deve ser vocalizado. Crimes de guerra em ambos os lados, algo que deveria ser inaceitável e todas as partes que o cometessem, obviamente, sofrem sanções econômicas. Bom, Luca Bassano, eu peço que você permaneça um pouco aí. A gente está acompanhando uma imagem, né, à direita do vídeo. Essa imagem mostraria exatamente o momento em que esse foguete, essa bomba atinge este hospital que fica ali em Gaza. Será que a gente consegue rodar com o áudio para que as pessoas acompanhem? Vamos lá. E aí as pessoas que estão gravando começam a gritar desesperadas. Vejam a velocidade e a violência com que essa bomba atinge o hospital em Gaza. E a partir daí a gente consegue imaginar a quantidade de vítimas feridas e mortas e por que esses números ainda estão sendo levantados e conferidos. O Luiz Felipe Dávila quer conversar contigo também. É Luca Bassani. Vai lá, Dávila. Oi, Luca. Boa noite aí para você. Luca, esse tipo de ataque acaba aumentando o custo político e militar da invasão da área de Gaza por Israel. E esse esforço diplomático das últimas horas, Olaf Scholz viajando, Joe Biden chegando na região e essa diplomacia silenciosa no mundo árabe para conter ambos os lados, parece que vai praticamente inviabilizando a tomada da faixa de Gaza sem isso se transformar num enorme custo político para Israel. Como você vê esses movimentos diplomáticos para conter a tomada de Gaza? Você repara algo muito importante, Dávila, e é algo que também muitos analistas estão acreditando que Israel leva em consideração nesse momento. Afinal, essa invasão por terra, essa incursão por terra em Gaza, ela é esperada desde o sábado de manhã. Nós estamos já na terça-feira à noite, praticamente quarta-feira em Israel, e nada parece ter mudado nesse aspecto da operação militar. Muitos acreditam que isso terá um custo político enorme, até porque tanto o Hezbollah quanto o Irã já fizeram ameaças muito mais fortes caso Israel leve adiante esse plano de tomar a faixa de Gaza por terra e colocar o seu próprio governo naquela faixa de terra tão pequena. Mas a gente vê que durante os últimos dias, todos os acontecimentos e o número muito grande de vítimas dentro da faixa de Gaza, isso já era, infelizmente, esperado pela característica dessa guerra com muitos bombardeios em uma área densamente povoada, isso já está complicando grande parte da ajuda internacional a Israel no aspecto da guerra. Muitos deles condenam os ataques terroristas do Hamas, dizem que Israel tem sim o direito de existir, obviamente que tem, mas no que diz respeito ao direito de se defender, muitos já começam a falar no aspecto da proporcionalidade, de não utilizar as áreas civis como alvo, algo que é sempre muito complexo de se falar na proporcionalidade, porque nós tivemos muitos reféns levados, o que seria proporcional? Ninguém consegue definir, todo mundo pede a proporcionalidade, mas não define o que é proporcional, aquilo que a gente vê que nesse meio tempo da burocracia, dessa diplomacia silenciosa do mundo árabe, como você bem colocou, mais pessoas morrem a cada dia, mais perdem suas casas, mais esperam por ajuda humanitária e cada vez menos elas são ajudadas. Então vai chegar num ponto de completa exaustão que os órgãos internacionais vão precisar fazer alguma coisa, senão o número de mortos vai dobrar, triplicar a cada dia e isso seria obviamente inaceitável. Bom, a gente começa essa edição aqui do 3 em 1 mostrando justamente mais um capítulo dessa situação e desse conflito que atinge tanto o lado palestino quanto também o território israelense. Um hospital que foi atingido em Gaza, centenas de pessoas estão feridas, outras centenas mortas. Vocês viram ali o momento em que a bomba atinge esse hospital? Para quem nos acompanha pela rádio, provavelmente escutou o barulho, a velocidade, o impacto com que esse foguete atinge este hospital e agora há uma investigação das autoridades para entender de onde teria partido esse foguete. se foi algum tipo de ataque aéreo feito pelas forças israelenses ou se foi algum tipo de falha no contra-ataque do grupo terrorista Hamas.